A vossa nação, beberá o cálice amargo da dor. Uma grande revolta se espalhará pelo Brasil, e a morte, estará presente em muitas praças e ruas. Sofro, por aquilo que vem para vós. Essa grande revolta, já havia sido anunciada por Nossa Senhora em 1936, numa pequena cidade de Pernambuco, quando ela nos alertou, que o comunismo entraria no Brasil, e que haveria uma revolução sangrenta em nosso país. A primeira parte da profecia de Maria Santíssima, já se cumpriu, pois o comunismo, já é, uma realidade na política, na educação, e na cultura de nosso país. O comunismo, está impregnado na vida, e no pensamento dos brasileiros, sem que a maioria das pessoas, se dêem conta disso. Em 1936, Nossa Senhora pediu ao povo brasileiro, que fizesse penitência, para evitar que o comunismo se fortalecesse no Brasil. Os pedidos não foram atendidos, e hoje, nós vemos claramente, o comunismo instalado em nosso país. O comunismo se instalou no Brasil, desde 1922, quando foi criado em âmbito nacional, o Partido Político PCB, Partido Comunista do Brasil. Desde então, o regime comunista vem criando forças, com a junção de vários partidos políticos, com as mesmas ideologias marxistas. Em nenhum país do mundo, o regime comunista beneficiou o povo. Fome, miséria, violação dos direitos, repressão. Milhões de pessoas que vivem em países sobre o regime comunista, pedem um basta nos abusos cometidos pela ditadura. O comunismo é um sistema político falido, ultrapassado. Uma promessa de sociedade sem desigualdades, mas que só se sustenta mesmo pela violência, pelo autoritarismo. Liberdade, liberdade, liberdade. Gritos em nome da liberdade. Liberdade, liberdade. Um basta à miséria e à repressão. Liberdade, liberdade. A gente se considerou um escravo moderno, porque eu acho que é uma forma de escravidão. Em todos os países governados por comunistas, a grande maioria do povo, sofre perseguições, e vivem na extrema pobreza. Enquanto que, os seus governantes, vivem em luxuosas mansões. É isso, que essas pessoas ignorantes, que se vendem por migalhas, querem para o nosso Brasil. Quando votam, em candidatos de partidos comunistas. Infelizmente, o comunismo já se enraizou, em nosso país. Existem muitos vereadores, prefeitos, e governadores de partidos comunistas. Mas, ainda falta para eles, eleger novamente um presidente. Nesse ano de 2022, nós veremos com clareza, quantos serão os falsos católicos, e também pessoas de outras religiões e seitas, que irão votar em candidatos que defendem o aborto. Em candidatos comprovadamente corruptos, que desviaram milhões dos cofres públicos, para ajudar aos seus companheiros. O nosso presidente Bolsonaro, tem feito muitas coisas boas para o nosso povo, que não são divulgadas pela grande mídia, declaradamente esquerdista. O nosso presidente, não consegue fazer pelo povo brasileiro, o que ele gostaria de fazer, porque, existem muitos comunistas infiltrados em todos os setores da política no Brasil, principalmente no STF, que não deixam ele governar nosso país, da maneira como deveria ser governado, com justiça, e honestidade. É óbvio que Bolsonaro, também tem os seus defeitos, mas, entre todos esses candidatos que nos são apresentados, com certeza, Bolsonaro é o melhor. Brasil acima de tudo, Deus, acima de todos, fiquem atentos, para não transformar em nosso país, numa Venezuela. Existem algumas profecias de Nossa Senhora de Anguera, que são específicas, a cidade de Brasília. Chegará o dia, em que três poderes serão dominados. Rezai pelo Brasil. A capital do Brasil, será vítima do seu próprio povo. Haverá, grande destruição. A capital do Brasil, viverá momentos de angústia, e sangue, correrá pela famosa praça. Brasília, será vítima do seu próprio povo, disse Nossa Senhora. Rezemos, para que essas profecias, não se cumpram após as eleições presidenciais desse ano. Sabemos, que os comunistas usarão todos os tipos de argumentos, falcatruas, desonestidade, e até mesmo de violência se for preciso, para assumir novamente o comando da presidência em nosso país. Eu rezo, e espero, e espero que essas profecias, não se cumpram durante a próxima eleição. Mas, não podemos negar, que as possibilidades são reais. Nossa Senhora, não falou quando essas profecias se realizarão. Mas, com certeza no tempo de Deus, elas acontecerão. Rezemos, para que o nosso presidente Jair Bolsonaro, não sofra mais nenhum atentado contra a sua vida. Rezemos, para que o nosso presidente Jair Bolsonaro, não sofra mais nenhum atentado contra a sua vida.